E aí pessoal, beleza? Bom, hoje vamos aqui jogar na nossa série de Rumo à Lenda, certo? Mas também quero que você vá na descrição que tem o link do vídeo, se você ainda não votou em qual kit que eu devo comprar, vote lá. Vai aqui no link da descrição, certo? E no vídeo eu explico quais são os kits que estão valendo e também como é que vota. É bem fácil, muito simples, beleza? O kit mais votado será o próximo que a gente vai comprar aqui nessa conta do Rumo à Lenda, beleza? Bom, vamos ver aqui a missão. Missãozinha eu já fiz uma, gravando inclusive. E pegar caixa de kit de reparação, jogar, ganhar experiência no modo ponto de controle. Vou jogar um ponto de controle hoje, galera. Eu vou entrar numa batalha e já já eu volto aí. Bom, galera, eu tô entrando aqui na batalha e salve aí pro Poek Gamer. Ele falou comigo ali no chat enquanto eu tava entrando aqui, salve pra ele. Eu demorei um pouco pra entrar na batalha, eu tava demorando pra achar a batalha. Na verdade tinha uma bem cheia, mas aí já tava acabando. Saiu um, já tava acabando, então resolvi entrar nessa aqui. Tá meio vazia, mas já já a gente melhora esse negócio. Vamos nos esconder? Se o cara... Meu Deus. Boa, Trovão, acaba com ele. Errei, foi mal. Peraí, vamos dar uma olhada primeiro. Nosso time tá com cinco e eles estão com três. É, meu time vai virar, né? Se continuar desequilibrado assim, meu time vira. Opa. Tomou mil. Espera um pouco. Tomar mais um, mano. Não precisa esconder não, hein? Vai vir. Vai vir mesmo, lazarento. Como é que nós faz agora, hein? Ah, veio e tomou. Nossa, errou. Errei, na verdade. Alguém acertou ele, meu Deus. Volta. Sai, sai. O cara vai vir. Ai, meu Deus. Já era, agora já era. É, me ferra aí ali. Salve o pessoal que tá jogando. Nenhum amigo ainda tá jogando, mas tá de boa. Ponto de controle. Vamos manter os pontos pra gente. Tirei setecentos e pouco. O outro que matou. Sambinho. Tem um cara ali em cima. Não sei se é amigo. É, parece que não. Não, não é amigo, não. Vamos drogar aquela destruição de cada dia. Matamos mais um. Salva, alfa. Alfa. Dois, três, um. Esse ponto aqui já é nosso. Levei mais um. Perdemos o ponto C, que é o que fica ali em cima. Levei mais um. Tá escondido ali, ó. Vamos ficar parado. Salva quando é o limite do amanhã também. Acertei outro. Eita. Olha o tamanho da criança ali passando. Que pequena, né? Tamanho bem pequeno. Ninguém percebe ele passando, não. Ele tomou o dano, não tá nem aí. Vocês estão ligados, não. Tem um cara na frente dele. Fica atirando de gêmeos. E ele só esperando o shaft carregar pra atirar. Mamute é o... Mamute M2 é o bicho. Fica esperto aí, irmão. Fica esperto aí que o pessoal vai matar o Seid. Acertei de novo. Salve pro Night Shark BR também. Deixa eu falar com o pessoal aqui. Mataram o meu multão? Tá com um fio de vida só. Pronto, matei ele. Olha o Night Shark aí, ó. Eita, tomei. Segura ele aí, Night Shark. Segura eles. Deixa eu acelerar. O Isda está aqui. Toma aí. Olha, meu elétrico destrói o... No caso, o Viking M2. Elétrico drogado, né? Night Shark, velho. Não sei. Falar sério pra você. O elétrico, ele é muito bom. Ele tá perguntando se ele deixa o fumegante dele M2 melhorado, melhorando ele, né? Não, como assim? Deixa o meu fumegante M2 melhorando. Ou compra o elétrico M2. Certo. O fumegante M2 é bem forte. Então, eu recomendo você... Depende do que você saiba jogar, mano. Se você joga sempre de elétrico, você tem uma habilidade muito boa com ele. Pelo tempo que você jogou. Então, escolhe ele. Agora, se você... Manda bem de fumegante também. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Ô, Alfa, você vai me matar não, né, Alfa? Que mentira, é, Haki? Vocês viram, né? O tiro, eu tava lá embaixo. O tiro bateu cá em cima e me matou. O Homem Macaco correndo atrás de mim. Tá correndo atrás de mim, olha ele aqui, ó. O azar, hein? Toma. Peraí, Night Shark. Então, mano, tipo... Depende da sua habilidade. Igual, você tá com o fumegante aí? Se você joga de fumegante... Eu joguei com isso aí, com essa combinação aí, tá? O vídeo tá até no canal aí. Essa combinação é boa. Caramba, travou tudo. No caso, meu Deus, foi mal. Meu fumegante também era M1. Entendeu? E eu de Zangão M2, igual você, tá aí. Mas... Combinação elétrico e zangão é muito boa também. Depende da sua habilidade, mano. Depende... Tipo, se você tá jogando muito tempo de elétrica e tá enjoado de jogar... Compra o outro, então, eu jogo com o outro. Entendeu? Igual eu que comecei de fumegante. Fumegante e a torreta é muito boa. E... Caramba, esse cara aqui, velho. Fumegante e a torreta é muito boa. Aí depois eu fui pro elétrico. O elétrico é bom. Certo? Já tô em duas diferentes. Então, já adquiri... Igual no início dessa série. Eu não sabia jogar tão bem de elétrico e nem de fumegante quanto eu tô jogando agora. Porque eu joguei muito tempo de fumegante e tô jogando agora de elétrico. Eu vou ficar mais tempo aí jogando de elétrico. Então... Ajuda, né? Se você for bom... Um pouco bom com cada uma das torretas... Aí é bom... Muito bom pra ser. Entendeu? Agora shaft igual aquela dali, ó. Shaft eu quase não joguei. Mas eu sou bom também de shaft. Porque eu jogo no mouse. Quem joga no mouse... De shaft leva uma vantagem muito boa. Jogar na seda de shaft é ruim demais. Caramba, o time dele já saiu. Ô, justiceiro. Salve aí. Salve, alfa. No limite da manhã. Night shark, justiceiro. Salve aí, mano. Olha amanhã, nóis. Olha o alfa ali. Acabou. Eu vou entrar numa outra, galera. Foi bem rapidinho. E já já eu voltei. Galera, entrei aqui numa Chernobyl. Justiceiro ainda também. Salve, justiceiro. Tá... Meu time tá ganhando... Foi mal, velho. Tepalei ele. Meu time tá ganhando... Opa, o buraco. Já caí nesse buraco aqui num vídeo. Foi brincadeira, né? Thales Bell. Vamos capturar nós dois aqui. Juntinho. Ponto G? Todo mundo procura ponto G, rapaz. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, lazarento. Vagabundo me matou. Bom, galera. Assim... Eu me considero um cara muito bom de isda. E de fumegante. Muito bom. E bom de trovão e elétrico. Por essa série que eu tô melhorando meu elétrico. Se não fosse por esse kit aqui, eu não me consideraria bom de elétrico, não. Isso é o que eu me considero. Tenho certeza que eu... Se eu pegar um isda aqui, eu saio da uma vida pra todo mundo e fico entre os primeiros. Porque é muito tempo jogando de isda na minha conta principal. Então, é a habilidade que você tem. Acostuma com a velocidade de giro da torreta. Você se acostuma com tudo. Então, é bem mais fácil pra você. Igual, se eu pegar... Deixa eu ver. Uma torreta. A vulcão. Se eu pegar uma vulcão agora, eu não vou ser tão bom quanto eu tô sendo aqui de elétrico, não. Salvei, Thales Games. Energy Thales Games BR. O Night Shark e o King. Salvei, mano. Então, galera. Tudo é prática. Se você gosta de uma torreta, você olhou pra ele e falou... O martelo é legal, hein? Gostei do martelo. Se eu praticar, mano. Você vira o bicho. Vira o bicho da torreta. E eu... A torreta que eu menos joguei nesse jogo são as duas novas. Que é a Magno e a Striker. São as que eu menos joguei. Então, se eu pegar pra jogar, eu não vou saber muita coisa, não. Salvei, maninho. Deixa eu mandar salve pra eles aqui. Eu entrei na batalha e tava equilibrado. Agora começou a sair, mas a gente tá voltando. Rafael. Salve, Rafael. Se eu fico me empurrando nas batalhas, ele lasareta. Você também... Vem, vem. Você é meu inscrito. É meu inscrito. Vou poupar sua vida. Na verdade, eu errei o tiro mesmo. Errei. Valeu, King. É nóis, mano. Eu que sou fã de vocês. Não tem nada de ser fã de mim, não. Toma, lazarento. Thales, gamer. Ó, Rafael ali empurrando. Vai me empurrar também, não, hein, mano? Vai dormir. Vai me matar, não? Não vai me matar? Eu não vou te matar também, não. Fica aí, então. Toma. Matei mais um. Valeu, Thales. Thales, King. Thales é meu nome também. Acertei. Muro aí. É, Thales, Rafael, o Night Shark e o King. Salve aí, pessoal. É nóis. Já equilibrou de novo a batalha, mas já tá acabando de novo também, então... Se eu vou jogar essa aqui mesmo, pessoal. É, pelo que eu vejo aqui, realmente... Meu Deus. Batalhas, no caso, batalhas... De captura de bandeira é a que mais tem pessoal jogando mesmo. Toma. Toma. Salve pro... Lewandowski. Tá errado seu nome, seu Inran? Eu sou fã de futebol, eu sei que tá errado, hein? Veski, mano? Aí não. Eu sei que já deve ter um Lewandowski já, mas... Tá bom, tá bom. Opa, vai drogar aqui, não, rapaz? Drogar na casa da mãe Joana? Toma aí. Daqui você não passa, não. Você também, você tá achando que você vai limpar todo mundo? Ferrou. Tem que me esconder. Ih. Ó, acertei. Que horas que vai sair mais vídeo? É, galera, eu vou lançar um vídeo aí. Se bem que eu já lancei, não sei... Do horário dos vídeos. Eu já devo ter lançado, tá? Vendo o canal aí. Se não tiver entre os vídeos mais recentes, é que eu vou lançar ainda falando... Os horários dos vídeos, pessoal, me perguntam que hora que eu gravo, que hora que sai vídeo. Mas eu vou explicar tudo direitinho. Beleza? Opa. Opa, lazareto dark. Toma aí, mano. Vamos segurar. Dois contra um, covardia. Cadê? Chega um amigo aí. Vai lá, louquinha. Mata eles. Acabou. Acabou disso aí. Salve pra todo mundo. King, Nightshark, King, Legend e o Thales Games. Salve, mano. É nóis. Bom, eu vou lançar um vídeo. Se pá que eu já lancei. Então olhem aí nos últimos vídeos. Falando do horário que eu gravo e do horário que eu geralmente posto os vídeos. Beleza? Deixa eu aceitar o Dark. Salve pro Dark também. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Jogamos mais um pouquinho. Chegamos a 200 mil de XP. Olha só. Ganhamos uma conquista, se eu não me engano. Assim, podia ter uma atualização de tipo. Quando você completa a conquista aparecer aqui do lado, né? Completou a conquista, tal, tal. Seria legal. Mas isso aí, deixa pro outro dia. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo aí.